Norton Games na área e aí pessoal beleza então saiu a tão esperada atualização do DK 2.0 tá e a informação que eu trago para vocês agora é sobre todos os detalhes dessa atualização o Pet Nudes acaba de sair no servidor tailandês tá servidor oficial tailandês então vou estar mostrando aqui para vocês em primeira mão com exclusividade do canal Norton Games tá o servidor europeu ainda não disponibilizou esse Pet Nudes o servidor NA também não disponibilizou esse Pet Nudes então com muito sacrifício aí pesquisa eu consegui encontrar esses detalhes que virão agora no dia de 1º de agosto ao servidor NA em primeira mão aqui para vocês tudo sobre essa nova atualização tá então vamos começar aqui algumas coisas aqui com certeza estão misturadas tá do servidor Classic Live e Essence tá então eu peço desculpas aí se vocês não conseguem interpretar do da forma que que vocês querem que eu que eu informe aqui para vocês porque vai estar tudo misturado tá então não consigo separar o que é que vai ser exclusivamente no Essence o que é que vai ser no Classic o que vai ser no Live mas vocês vai estar podendo acompanhar aí todo esse detalhe dessa nova grande atualização beleza então aqui a gente já começa com área de caça tá aqui no item 1 como posição de espalmo de caça morto Minorta e Fleurus na velha estação florada alternados então acho que aqueles mudaram respawn desses mobs né eu não vou ler tudo tá eu não vou ler tudo aqui um por um tá até porque vai estar no vídeo aí vocês podem pausar vocês podem ler e eu também vou deixar o link tá vou deixar o link do do site oficial aqui tailandês na descrição do vídeo beleza então vai ter ajuste e equilíbrio feito na área norte de Lizardman e Dragon Valley é a resistência dos mobs do segundo ao 12 ao 12 ao 12º andar da torre de Toy foi reajustada ajustado o número de monstros também do sétimo ao oitavo andar na torre de Toy e na entrada de Giant's Cave é o respaldo dos mobs do nono ao décimo primeiro andar também foi reduzido o item 5 de acordo com o ajuste de equilíbrio o monstro da torre de Toy no mundo intercede né até mesmo como recompensa de queda de itens também são ajustados ou seja acho que eles ajustaram o drop lado de alguns mobs também foi ajustada a caverna de Antaras o tempo de carga não não cai mais na torre a tá o o itemzinho que caia para adicionar tempo eu creio que na torre de na na caverna do Antaras não vai cair mais na torre de Toy e agora só pode ser obtido na caverna de Antaras sexto item nenhum campo de caça no Dragon Vale no Dragon Vale Oriental uma dificuldade dos seguintes montes foi reduzido e o valor da experiência foi ajustado ao mesmo tempo ou seja eles reduziram mais os mobs de lá daquela área forte de Dragon Vale tá e aumentado também um pouco do XP no item 7 aqui a área de teletransporte para Dragon Vale foi aumentada quando você spawna né eles acrescentaram aí mais alguns alguns spots no item 8 aumenta aumenta o número de três configurações de monstro em curto ciclo de reaparecimento e tem 9 uma quantidade de recompensa em alguns campos foi reajustada e tem 10 entre a recompensa de queda da de caça uma taxa de queda do livro de pet no mestre auxiliar mágico foi aumentada o complicado é porque eu tô traduzindo aquele tailandês para o português tá então se tiver algum erro se vocês não conseguem interpretar de forma correta eu peço desculpas mas como eu falei anteriormente vou deixar o link aí para vocês de repente para as pessoas que sabem tendo inglês aí né falam em inglês vocês podem traduzir para inglês até fica mais fácil de vocês conseguir interpretar entender melhor o detalhe dessa atualização tá no item 11 o chefe de caça não não dropa mais fragmentos de tecido bordado o chefe de caça não dropa mais eu não sei explicar o que é isso aqui esse fragmento de tecido bordado mas é só você traduzir depois foram feitos ajustes no campo de caça especializado na comédia abelhas ou seja lá em behave para animais de estimação adicionado uma nova área tá leva 85 mais foi adicionado uma nova área lá em behave leva 85 mais você pode se mover para a anterior da comédia abelhas através da cidade de on através do teleporte quando o monstro de título é derrotado uma chance de obter suprimentos e o pet fox ou seja quando matar o borde de raio lá não quando os monstro de título verde tá os mobs que tem aquele titulozinho verde em cima os elite tem uma chance de obter suprimentos e o pet fox pode dropar deles ao derrubar o frenestack em uma área de o nível 80 uma chance de obter mais itens de recompensa e o pet e da raposa no item 13 foi adicionado um pet decoração de aprimamento de deslocamento a recompensa caça do ber tá do sul lado do boys o campo de caça de uma forma especial foi encurtado foi encurtado ciclo de reaparecimento de monstros normais da marmorra de cruma e gente que vive o equilíbrio de alguns monstros fazendo o terceiro ao décimo primeiro andar da torre de toy foi ajustado ou seja é resumindo tá a torre de toy ela foi totalmente reajustada o reajuste que se obteve foi der um nerf em alguns mobs agora eu acho que você vai conseguir subir em alguns andares mais alto e o respaldo os mobs também ficaram mais curto tá vai nascer mais mob mais rápido beleza no item 3 número de monstros gelados do oito a do oitava ao nono andar da torre de toy aumentou no item 4 o máximo de três tipos de magia auxiliar pode ser usado na instância de treinamento é então aqui ó eu acho que lá na no na training você vai poder usar três skill agora é isso mesmo se eu não me engano antes é só poder usar uma agora você vai poder usar três dentro da da training tá então aí você vai conseguir fazer a sua training mais tranquilo e sem organizado três tipos de npc ajuda a magia de máquina favorece assistência mágica por uma taxa você pode receber até três tipos de magia auxiliar mas não pode receber a mesma magia auxiliar repetidamente os efeitos mágicos auxiliares fornecidos pelos novos três npc são os mesmos de antes no item 5 a ilha do crocodilo mudou tá o nível do monstro foi aumentado paralelo 76 mais e o saldo de recompensa foi ajustado juntos o ciclo de respaldo do pântano foi encurtado ou seja vai nascer mob mais mais rápido sexto o tempo de respaldo alguns ajustes foi equilibrado feito no campo de caça das memórias 7 nenhum terreno de caça mundial pode compartilhar localização no campo de caça no espaço como a caverna adiantados e jardins esquecidos ea cidade do monarca congelado ou seja e eu acho que não pode dar xé dentro da área inter serve né se eu entendi muito bem eu acho que é isso aí o item 8 você pode se teletransportar para um local se ficar sem campo de caça no mesmo mundo não entendi muito bem isso não mas tem 10 foi removida com missões com missões relacionadas à torre de almorédi tá é a torre de almorédi não vai existir mais tá não vai existir mais essa instância essa diária que a gente tá acostumado a fazer todos os dias e agora vai vir uma nova instância chamada as a as a catan tá realizada a caça no no as a atacam no templo todos os dias eu creio que vai ser o mesmo horário lá de de almorédi né não muda nada só mudou a instância o local só falar com o npc e tal aqui tá dando as informações de como entrar lá falando que você vai ter o tempo lá dentro geralmente os monstros aparece durante o tempo de de caça enfim isso aqui vocês podem ler depois tá não é tão importante para mim tá trazendo aqui no vídeo agora porque senão vai ficar muito longo beleza área de caça baseada no tempo mudança no balanceamento dos monstros do campo ao fazer monarca congelado eu acho que isso aqui é em fronze balancear mais móvel lá dentro não sei se for mais forte ou mais fraca que não informa é recompensa de caça foi adicionado o sigil e o escudo berserk né esse cali blaze sacerdote essas coisas aqui eu acho que não é por essência adicionado dois novos livros a recompensa de algum chefe de caça ou seja os e-book em alguns bois e adicionado materiais de animais de estimação como recompensa em alguns alguns chefes também caça mundial uma recuperação de hp poderia estar que físico dos três chefes de caça mundial foram ajustados seja os bois lá dentro de algumas caças mundiais ou seja 27 foi aumentado e agora não fala que aonde essa caça mundial tá não fala o local desse intercede aqui mas os bois lá vão ficar mais forte o custo de mana auxiliar foi ajustado para consumir pedras mágicas e ao entrar na masmorra de treinamento e o local de chegada uma configuração de npc foi ajustado eu acho que aqui vai ter um novo visual agora na treine né uma quantidade de recompensa de algumas tarefas foi ajustado para cima ou seja aquele eu vou fazer monstro de caça o baú imortal barrem ajustado para cima essa pessoa aumentada é isso aqui foi alguns ajuste de de algumas de alguns móveis em alguns lugares mais adicionado 15 novas tarefas a ser executada no nível 85 mais adicionado uma tarefa vamos atingir 85 mais que pode ser executado no nível 84 se você atingir 85 antes da revisão o alcança 85 antes de concluir uma missão de coleta 25 atrapalha o lobo de saire você não poderá realizar uma nova tarefa vamos atingir 85 eu acho que essa aqui é uma coisa de ser o marrom que eles vão tá modificando tá quando a profissão de tirando completar a tarefa guarda da paz do cemitério 3 internacional ou de tarefa continuar a momentos de glória bom não entendi muito bem o que é isso e tem quatro como missões também pode ser realizada em servidores mundiais ou seja no inter serve quando conectado no servidor inter serve você pode aceitar executar e concluir tarefas além de receber recompensas e também quando quando entrar no no servidor inter serve no mundial no caso nem te serve você poderá ir a uma área de missão a mover para o seu npc ou seja lá de dentro você vai poder teleportar para o npc da coste mesmo tanto não ter certo foi adicionado mais quatro novas missões e explora no jardim de ervas dói a cidade da luz flamejante convite fazer o limite do inferno não entendi muito bem esses nomes aqui mas a área de inter serve o seu destino teletransporte área de caça da missão está sendo executado para mesmo localização atual fazer o personagem evitar movimento de necessário uma descrição será adicionado na sua interface para realizar o teletransporte foi adicionado 15 novas tarefas principais que pode ser executada nível 87 ou superior foi adicionada novas missões 93 a 95 adicionada 5 novas missões 88 mais uma quantidade de recompensa algumas tarefas no intervalo para iniciantes foi ajustado né ou seja os iniciantes aí vão ganhar recompensas superiores as de agora o objetivo da missão operacional da transcendência foi alterado adicionado uma nova missão se atingir um nível será concluído quando o nível atingido podendo ser executada em unidades de conta com os que já receberam a recompensa da missão ao 93 não pode realizar a missão de recompensa especial novas ferramentas aqui como eu já falei novas armaduras berserk sigil escudo aqui tá falando alguns efeitos sobre esses novos itens no item 2 foi adicionado o amuleto um novo amuleto não não pode ser abençoado o item de poder da versão que pode ser usado após o início da criação especial e eu acho que é que é o talismã power tá que agora ele vai poder ser blessado aqui ó adicionado o adem também ó o adem também vai ser blessado e que é o que o que é 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 o que e a parte do level 4 estáje pode fazer o aprimoramento do adem amuleto como também aqui aqui do talismã power tá é é no item 4 adicionado o novo de gran kai, o pingente pode ser sintetizado além do aprimoramento de pedra, bom isso aqui a gente só vai saber quando serve do fatalizado, quando uma arma não monarca congelada para aprimorar, o aumento de valor no ataque físico, mágico será ajustado para cima, eu acho que aqui foram os status de algumas armas frost que mudou, arma armadura joia boys rara, dica de esporte enrolagem, retirada da descrição, quanto cada etapa melhorar o aumento do valor, acho que vai ter uma atualização aí nas armas, nas joias, os atributos baixos dos seguintes acessórios e armaduras foram modificados, peito freeze, bota freeze, calça flamejante, acho que os itens especiais e frost, não, é isso mesmo, os itens especiais aqui ó, esses itens que a gente pega por assim até adena, acho que vai ter uma melhora aí, bônus de MP para veste de nível foi modificado, acho que vai dar mais mana, isso é coisa pessoal, que eu não posso estar entrando em muito detalhe, porque senão o vídeo fica muito longo tá, aqui eu tô só mostrando para vocês que realmente saiu né, o patch nodes aqui no tailandês e aí vou deixar o link para vocês olharem com mais calma, traduzir da forma de vocês tá, porque essa tradução aqui ela fica um pouco complicada, para a gente conseguir interpretar ela 100%, aqui aqui algumas habilidades, que foi mudada em algumas armaduras né, ou seja, algumas skills, aqui é o brinco de azacatã, tá dizendo que vai poder fazer um aprimoramento até mais 10, animais pet, tá, bicho de estimação, foi adicionado um novo animal de estimação, que é a raposinha, quando o animal de estimação, raposa é sintetizado com outros colares de animal de estimação, há uma chance baixa de obtê-lo, se uma síntese falhar, um colar de estimação usado como material desaparecerá, eu acho que agora você pode fazer compalde, desses dois bichinhos de pet, para tentar pegar raposa, eu acho que é mais ou menos isso aí, o equilíbrio de fazer equipamentos de animais de estimação foi modificado, quando um animal de estimação encontra-se equipado com arma boys ou armas frosty, o valor de ataque e poder físico, o mágico será aumentado, quando um animal de estimação encontra-se equipado com armadura do guardião, a defesa física aumentada, será aumentada, quando um animal de estimação estiver equipado com armadura, o pregatismo de equipamento pesado, leve, definição de capa, dizem que seja classificado na mesma categoria, devia aprendizado de habilidade pré-primorado, o efeito de redução da penalidade de fome, o efeito de redução da penalidade de fome, nenhum estado de convocação do animal de estimação, reduz a saciedade, que começa a diminuir após um período do tempo, acho que você não vai poder mais summonar o pet se ele estiver com fome, uma habilidade de treinamento físico dos animais de estimação, pode aprender juntos e aumentada para o level 3, se não houver animais de estimação na batalha, os animais de estimação podem ser convocados instantaneamente para ajudar, para ajudar, o estado convocado também pode ser cancelado quando o animal está com fome, o peso da ração foi definido para zero, ou seja, agora você pode ter ração infinita no seu bag, foi adicionado mais 100 novos nomes para os animais de estimação quando você evolui ele, foi adicionado alguns nomes raros, os brincos e anéis agora podem ser enchantado, pode ir até mais 5, refinaria, uma máscara foi adicionado a refinaria, ou seja, o especial craft, aquela máscarazinho, acho que ela vai ser adicionada agora, pena de morte, faixa de taxa de restauração do valor de experiência, experiência, de fazer experiência, personagem de 82 a 90, taxa de recuperação de 5º nível e de 86 a 88 será reajustada, acho que vai ter algum F aqui na CDPK, não sei, não está explicando muito bem como isso vai funcionar, o texto de dano de ataque crítico será diferenciado por um tipo de ataque, uma exibição de fazer o tamanho do Overheat foi feito um pouco menor do que deveria ser, vai mudar aqui o design de algumas demonstrações no PVP, na matança de MobPVE, vai mudar o design aqui na interface, a produção especial, foi adicionado mais 10 livros, novos, foi adicionado mais 10 novos livros, no spellbooking, foi adicionado o ADEM, blessado, a categoria de livros, feitiços especialmente criados na produção original de livros foi alterado para a produção de troca de ticket, ou seja, agora você não vai pesquisar mais pelo book, sim vai comprar o ticket do book, vai avoletar e clicar lá no craft do clã, apenas o ticket, não o book como a gente faz na atualização de hoje, tá? Olha lá, os itens que podem ser obtidos através dos cupons, são livros de 1, 2, 3 e 4 estrelas e não são negociáveis, é, aqui não está falando do Talismã Power não, tá? Eu acho que o Talismã Power vai vir depois dessa atualização, aqui está falando só do ADEM, mas enfim, não sei se faltaram colocar aqui ou se não me explicaram muito bem lá em cima, aqui na aba de clã a gente vai ter novas 25 bandeiras, o nível que aumenta a aliança para level 15, acho que agora o clã vai subir para o level 15, o efeito de habilidade a aplicar o juramento na unidade, que será aplicado de acordo com o nível da aliança, aumentado, depois que o inimigo da aliança fizer o login, depois que você entrar no aliança, se você quiser sair, você vai pagar 2kdl coin, então vai ter que aguardar 7 dias, após atingir os 7 dias, você pode sair gratuitamente, e alguns itens da loja do clã também foi alterado, foi adicionado aqui, o item que grafita book level 4, 4 estrelas na loja do clã, esse book vai ser obtido por 18k, daquele itemzinho lá do clã, daquela moedinha do clã, foi adicionada nova recompensa por nível, o personagem acima do 88, 89, 91, são fornecidos livre ou mágico, para aprender habilidades de recompensa, conquista de nível por uso, será que vai ganhar book, do 88, 89, 91, a lâmpada mágica, nova função automática, agora você não pode juntar mais as lâmpadas, e ficar estourando elas, elas vão estourar automaticamente sozinhas, completou uma lâmpada, já estoura, aqui ó, ao obter uma lâmpada, será usada automaticamente, ou seja, o próprio servidor já vai fazer isso para você, às vezes você fica lá o dia todinho, com 400 lâmpadas, esquece de estourar, e participei por conta disso, então eles automatizaram isso, para ficar estourando sozinho, ao usar uma lâmpada mágica, você pode obter ponto de experiência, obter diretamente, fornecendo um contato diferente, de acordo com o nível, que é aquela lâmpada vermelha, roxa, azul e verde, tá, dependendo da lâmpadazinha, você não vai conseguir ver, igual a gente vê atualmente, que vai ser de forma automática, que não vai abrir janela nem nada, fortalecer, ao registrar um item de aprimoramento, na tela principal, na interface, usuário aprimorado, usuário de aprimoramento, você pode visualizar em detalhes, o nível máximo, que pode ser aprimorado, usando na rolagem registrada, ou seja, quando você for enchantar um item, agora um book, você pode ver até, o level máximo, e as informações, todas as informações, de como, vai ficar aquele item, com aquele número de encante, uma janela de informações detalhadas, no canto superior, e ao direito da tela, foi aprimorada, e é exibido um botão, para ocultar, abrir e fechar, alguns pergaminhos, de aprimoramento, foram integrados, em dois novos tipos, de pergaminhos aprimorados, itens mantidos, na lista de itens, e personagens, no armazém, serão sempre, o nosso pergaminho de reforço, ou seja, aqui vai mudar, alguns enchant, não sei como é, começa essa mudança, aqui as profissões, tá, que vai mudar, alguma coisa nelas, são nada passiva, não sei como é, mas para levar o ladrão, titã, atualizações de titã, as atualizações dos hillys, vocês podem estar vendo aí, sair com mais calma, tá, não vou detalhar isso aqui agora mas aqui ó em profissão você vai saber a atualização de todas as classes que vai ter melhoria o que é que vai entrar o que é que vai mudar então tá aqui ó de cá ó as esquinas de cá foi mudado nele o titã e os rile ó e os orcs oi são ralde tudo tudo vai estar aqui dentro tá então só vocês vêm aqui e lê com mais paciência o aprimoramento de habilidades a fortalecer uma habilidade de uma quatro estrelas você pode usar uma bolsa de sp material de absorção isso aqui é enchantamento de skill coleção 14 novas coleções foram adicionadas e tipos de coleções relacionadas a armaduras armas e armaduras agora vai poder ser registrado com a ciente adena tá agora você vai poder usar a ciente adena ao invés de comprar aqueles e aplicar ele direto na sua coleção agora você vai conseguir aplicar direto as a ciente adena não são todas as coleções mas algumas dá para ser aplicado assim somente em as coleções de grade C e grade B até mais cinco se eu não me engano a usabilidade da interface de coleção das colete foi reajustada deixa eu fechar aqui esse discord para não ficar mostrando aí informações as coleção agora pode ser aberta nos servidores inter serve tá que antes era um saco você olhar se se você podia aplicar aquela coleção se não podia tinha que sair do servidor inter serve para o servidor normal o potencial aumentar os itens de potencial é agora você não vai poder mais usar adena tá é um itemzinho dourado como se fosse um daipau de que você vai usar aí no lugar das adenas lá no coreano é um cacá cada itemzinho desse e você pode comprar três por dia e então ao invés de você usar 500k de adena você vai ter que usar esses daipau de zinho dourado não informaram mais detalhes aqui mas eu tô falando porque eu já vi isso lá a habilidade aqui tá falando de algumas habilidades que foram modificada outras alterações um novo canal de aliança na sexta posição da janela de compartilhamento na janela de diágua para conversar com os np6 e manter o botão de corte desnecessário acho que tiraram isso quando a profissão de guerreiro o orc foi alterada classe era substituída para equipamento leve ou seja eu acho que agora o grade a você não vai poder mais pegar item heavy vai pegar só item light para usar o que está adicionando uma nova função de pesquisa janela de troca de itens exibida quando itens os cupons são usados o campo de batalha removido a tela transporte da vingança muita coisa aqui não é do essência tá galera é por isso que eu peço que depois vocês entrem no link de uma analisada olhe com calma porque talvez a minha interpretação seja diferente da sua até por conta também da tradução beleza isso aqui são algumas funções que foram adicionadas tá alguns terrenos dentro da caverna do antalho foi modificado deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa interessante aqui agora você vai poder enchantar fazer compound nas áreas inter serve antes não podia agora vai poder agora também vai poder ler skill nas áreas inter serve ou seja as habilidades agora vai poder ser lidas mas não vai ser atualizada só vai ser atualizada quando você sair fora da inter serve acho que é isso e a taxa de de shadow locate foi alterada para sem alicoin monstros agressivo não atacaram mais os animais de estimação tá eles vão diretamente no no play no jogador porque às vezes você corria e eles como você tava muito longe eles não acompanhavam você mas eles acompanhavam o seu pet e acabavam matando seu pet então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado pelo menos da informação né de já ter o pet nodes para vocês conseguir entrar no link analisar direitinho essas informações ver o que muda ver o que não muda espero que vocês tenham gostado e para estar me ajudando a trazer mais conteúdos como esse vocês só precisam curtir e ativar o sininho compartilhar com os amigos para que eu consiga estar trazendo mais conteúdos como esse para vocês beleza até a próxima